É o Eduardo, tá desatolando uma caixa. A Gabriele, desatolando uma caixa. Caiu agora, caiu, caiu, caiu dentro do buraco. A Gabi caiu. E o Eduardo, tá com a cavadeira na mão. Ó o que que eles fazem. É menino da roça mesmo, é fundo rural. Eita, que porreta. Tá vendo que os meninos trabalhador? É louco, meu, é louco, meu. Ipa, caiu, a Gabriele. A Gabriele caiu, vai. Vai, Gabriele. A Gabriele caiu, vai virar uma porquinha na lama. Na lama, vai, vai mais, Gabi, vai. Não consegue levantar. É, não consegue. Pega os pés cheio de lama. Tá louco, tá toda atoladinha. Tá toda atoladinha. Tá atoladinha. Tá toda atoladinha. Vai cair no chão. Vamos agora, vamos ver. Eu só vou filmar pra mim ver as quedas. Pra mim dá risada. Isso, vai. Vai mais. O que que vocês estão fazendo? Tá desatolando a caixa. Essas meninas trabalhadeiras, viu? O menino e a menina. A Gabriele e a menina. A menina e a menina. A menina e a menina. A menina e a menina. Tudo que vocês imaginarem. Limpa a roça. Ranca a mandioca. Planta milho. Planta bananeira. E agora tá desatolando uma caixa. Porque abriu um poço anestesiano. E os caras não vêm hoje. E hoje eles estão mexendo. Gabriele e Eduardo. São os moleques trabalhadores, caramba. Não sabem o que é divertir. Na rua, na roça. Não, só na roça. Vai ser gol. Ronaldo Ferman. Reinaldo. Como é que ele chama? Reinaldo. Ronaldinho. Vai dar um gol agora. No meio da lama. Eu vou dar risada. Cai. Vai, Gabi. Um minuto de silêncio. Um minuto de silêncio. Toca-lhe pau. Vai cair. Eu só quero ver a queda. Vai cair. Tô avisando. Toca-lhe pau. Toca-lhe pau. Toca-lhe pau. Toca-lhe pau. Toca-lhe pau. Caiu. Caiu. Vai cair na lama. Vai bater a boca na lama. Vai. Vai. Vico. Esse é gostoso ver, viu? Ver eles na lama, brincando. O mundo deles é esse. É brincar na lama. Vai, Edu. Eduardo. Vai cair, Eduardo. Vai cair, Eduardo. Vai cair. É uma esteira. Hã? Faz academia. Academia de pobre é essa. É lama. Vai, Edu. É lama. Eu quero ver ele cair. Não consegue passar. Nem ele, nem a Gabriele. Nenhum consegue. Não consegue passar. Vai cair. Vai cair. Vai, Ronaldinho. Vai, Ronaldinho. Vai cair. Ronaldo foi mônio. Ronaldo. Cadê o Ronaldo? Vai cair. Eles vão na bola ou o Eduardo na cola? Eles vão na bola ou o Eduardo na lama? Vai, Eduardo. Vai, Eduardo. Você vai cair. É bonito cair. Vai, vai. Quero ver você sair daí. Quero ver você sair daí, rapaz. Vai, Ronaldinho. Ronaldo vai na bola e vocês vão na lama. Vai. Essa é boa. É bonito de ver. É bonito de ver. Aqui é o poço, ó. Tem um poço anestesiano que estão abrindo. Ali é a caixa d'água que lava a bomba. O pai deles deu ordem deles fazer isso. Lavar a caixa. Mas eles não estão conseguindo porque tem muita lama. Toca ali, pau! Toca ali, pau! Vamos! Obrigado.